Música Olha só meus amigos, duas horas da manhã deste sábado, plantão veneno movimentado aqui na Cheirosa Vocês estão vendo aqui, essa máquina ela faz de fundo sim, né? Arma de seta não, viu? Ele transformou ela em um calibre 22, olha aí, toda bonita E a nossa equipe trazendo essas informações, olha as munições aqui Essa ocorrência é registrada na cidade de São Lisgonzaga do Maranhão Passariam preso na gaiola e vocês estão acompanhando aí nas lentes do canal Repórter Romário Alves Bacabal, ele já sendo recolhido, né? E a nossa equipe de reportagens chegando aqui, tá aqui o dinheiro apreendido aqui com ele, né? Já vai ser levado para a delegacia aqui, o delegado plantonista desse final de semana Toda essa ocorrência foi registrada na cidade de São Lisgonzaga do Maranhão Aonde a guarnição está apresentando aqui E o PM Godinho tá aqui meus amigos, com os olhos brilhando, brilhando pra sair desse plantão veneno, né? Godinho, panorama geral dessa ocorrência aí na cidade de São Lisgonzaga Fala de boa aí Mesmo aí, nós recebemos uma denúncia, né? Um pouco lá Vale ressaltar essa parceria, né? Comunidade Polícia Na qual relatou que havia um indivíduo lá na Praça da Bandeira com uma arma em seu veículo, né? De imediato a guarnição foi até o local Identificou o proprietário do veículo E em uma busca no veículo do mesmo foi encontrada essa arma A princípio aparentava ser uma seta Mas aí foi localizada a munição Excalibur 22 E deu pra ver que ele fez uma adaptação ali no cano dela O que é que ele chegou a falar a respeito dessa situação? O Maranhão relatou que era pra caça, né? Ele utiliza ela pra caçar pássaros, esse tipo de coisa A guarnição que tá à frente aí, Godinho? É a guarnição composta pelo cabo Daniel, soldado Santana e soldado Godinho O carro dele está ali fora? É uma Hilux Tá aqui, né? Plantão Veneno, passarinho preso na gaiola Está aqui de posse dessa Hilux, né? Lá na cidade de São Lisgonzaga do Maranhão Essa daqui é a Hilux Que vocês estão acompanhando Está aqui na delegacia de polícia civil Homem, trabalhador Mas aí teve a denúncia e a polícia não pode fazer vista grossa, né? Tá aqui, a bicha tá sofrida, né? Toda melada de lama, rapaz Nós vamos na rural da cidade de São Lisgonzaga do Maranhão E a nossa equipe trazendo essas informações Passarinho preso na gaiola E tudo isso sendo registrado com exclusividade Duas horas da manhã Enquanto a cidade dorme O Romarinho está aqui acordado Trazendo as informações em tempo real Para vocês que estão acompanhando aqui Nas lentes da sua TV Mearim, canal 4 Afiliada Band E também do seu canal Repórter Romário Alves Bacabal Mais uma arma de fogo tirada de circulação Na cidade de São Lisgonzaga do Maranhão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL